Vamos abrir o João Fico, do Esporte Colômbio Vitória. João, boa tarde. Luiz Romano, Rádio Sociedade. Uma substituição, aquela expulsão de Camutana, mas a gente que estava fazendo o jogo e assistindo não percebeu uma mudança em nenhum momento da performance das áreas do Vitória. Você ali compara o melhorado já 100% de encrosamento? Sim, sim, um trazamento muito importante ali no jogo, um jogo difícil, a gente sabia que sempre tem isso. E a gente já se conhece, tanto eu, Wagner, Bianca, Ntanga, já treinamos juntos já. E muito difícil o jogo ali na Tatoa Inglês. Sabia que ia ser importante ali a nossa defesa, com menos um ano ainda mais. E graças a Deus saímos de um bom pilar, que é muito importante no campeonato. João, Fábio Meira, Rádio Excélsico. Faz um pequeno histórico, né? Você teve sua passagem pelo Vitória, não tinha sido tão boa, foi para o Barania, fez um excelente campeonato brasileiro, e voltou para cá, e mesmo assim o torcedor do Vitória ficou com pedras. Em relação a isso tudo, você provavelmente deve acompanhar a rede social, se você não acompanha, mas tem amigos, parentes que acompanham, sabe como o torcedor rubro dele pega um pouquinho no seu pé, e das vezes até além de mais dar culpa. Dos últimos acontecimentos, em relação às suas duas últimas partidas, você acha que está na hora do torcedor rubro dele baixar a barca, levantar a bandeira do que para você? A crítica faz parte do futebol, né? Hoje, graças a Deus, estou um pouco mais maduro, questões mais críticas, né? Faz parte do futebol. E, normal, estou tranquilo hoje. Seguramente, o último jogo agora foi bastante importante para mim, claro, é a confiança, e a confiança no torcedor. Ô João, nesse último jogo, muita gente esperava que ali, isso é claro que foi uma expulsão que ninguém estava imaginando, mas, pelas últimas formações, parece que o Ian Souza fosse entrar no lugar do Canutangue aí, o Léo Condé acabou escolhendo você para jogar ali naquela posição. É claro que vocês não se representam. Fizeram ontem, né? Eu saí do posto direto para jogar no Leão, mas você já teve alguma conversa com o Léo Condé depois daquele jogo? Você vai para o jogo, sexta-feira, com o titular lá do Vago Eurado? Não, até agora eu não tive essa conversa com o Léo, mas quem foi entrar ali vai dar conta do recado. São três jogos sem levar gols, algo muito comemorado, certamente, pela defesa. Em que medida isso dá ainda mais confiança? E se vocês conversam sobre os desempenhos, jogo a jogo? Sim, a conversa no dia a dia é importante, não sofrer gol no campeonato, e eu acho que no final isso vai contar a questão dos gols sofridos, né? Mas graças a Deus estamos bem postados ali na defesa. Sem sofrer gol. João, boa tarde. Pegando até um pouco do recho da pergunta do nosso colega Ruma, você, quando o Vitória atuou com três zagueiros, na maioria das vezes a formação foi com o Danga, Wagner, Leonardo e Anso. Você também já chegou a jogar no esquema de três zagueiros. Como é que você prefere atuar? Você prefere atuar com dois homens na linha de trás ou três? Ah, você tem que estar acostumado a jogar das duas formas. Já teve Vitória, já com três zagueiros, dois zagueiros. A formação que o professor colocar, estamos preparados para isso. João, boa tarde. Você chegou aqui no Vitória depois de uma grande passagem aqui no Guarani, a expectativa de muitos é de que você assumisse a titularidade do Vitória, mas isso não aconteceu principalmente nessa Série B do Propeonato Brasileiro. Eu queria saber para você como é que é lidar com esse banco de reservas, mesmo depois de ter feito um grande campeonato por uma outra equipe, tudo bem, mas como é que é para você lidar com esse banco de reservas e como o dano não deve trabalhar diariamente com vocês, se eles mantém para vocês focados para entrar no jogo, como é que é esse tato do técnico com vocês que estão mais no banco do que a gente lá? A questão da banco de reservas, eu sempre fico com uma cabeça bonita, eu chamo isso, né? Sobre o ano passado também, eu fiz um confinplanado, o Fábio Mota tinha contato com os meus agentes para poder votar e atuar esse ano, mas o Léo Contreras sempre fala que quem tiver melhor vai estar atuando. Então eu acho que quando o Tango vai da Léo Nardo a se começar a titularidade, ele estava bem ali, ele estava bem ali, atuando. O presidente lá do Atlético, o Bojanic, na entrevista após o jogo, disse que não estava satisfeito, mas que o Atlético empatou com um time que provavelmente vai ser o campeão brasileiro da Série B e que com certeza vai estar entre os quatro campeões das hipóteses. Vocês, jogadores aí, para a gente falar um pouquinho dos bastidores, quatro em título também, pensam nisso? Ou é aquele jogo a jogo com o Léo Nardo? Jogo é jogo. Primeiro a gente pensa no acesso, né? Acho que o campeão é questão de jogo mesmo. Chegar no final ali, vamos ver se dá para ser campeão, mas temos pensamento de ser campeão. Hoje se fala no título porque é algo concreto. Vitória está em líder da competição, fazendo campanha, as pessoas da diversidade estão ajudando e o Vitória está se ajudando. Mas eu queria fazer essa pergunta seguinte. Para você, caso venha esse título de campeão brasileiro, o que é que vai ser significativo na sua carreira? Vai ser muito importante, não só para mim, mas para os meus companheiros também, né? Eu acho que vai ser meu primeiro título como profissional também, nacional, clube também, vai ser muito importante. E vou estar nessa história do clube também. Oi, João, os torcedores ainda acham que você é da base do Vitória, né? Muita gente ainda pensa isso, porque você chegou aqui para o Vitória bem jovem, do futebol perdoado do campo. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória no Vitória, como é mexer essa camisa, o que é que o Vitória hoje representa para você, diante de tantos transtornos, de tantas críticas, mas a gente percebe que você é um cara centrado, você está ali sempre, às vezes, recebe a crítica na arquiboncada para que você entra com disposição, faz o seu trabalho e não deixa se avaliar. Pelo menos é o que parece, né? Mas fale do clube, o que é que o Vitória hoje representa para você? Hoje o Vitória representa um clube que abriu as portas também, né? Eu saí do Santa Cruz em 2019, e cheguei aqui no final, saí no segundo turno, e, graças a Deus, estou aqui hoje mais maduro, mais centrado nas coisas que eu quero fazer aqui no Vitória, e mudar o Vitória nunca é onde ele deveria não sair, graças a Deus. Ô João, a performance do Vitória é muito boa aqui no Baradão, 10 vitórias em 12 partidas, na tua opinião, queria que você falasse, em que medida vocês sentem mais, claro, se você joga em casa mais à vontade, mas em que medida essa relação do torcedor-campo acaba, sabe, combinando para os resultados positivos aparecerem? A torcida faz a diferença, né? Então, agora, dentro de casa, fora de casa também, fora de casa vai baixando o torcedor também, mas dentro de casa é um fator positivo da gente, né? Porque a torcida comparece, a gente estável, e são um... mais um doce dedo em campo ali, para a gente. João, o Vitória perdeu o primeiro turno para o Mirasol, né? 2x0, mais São Paulo, e o time do Mirasol não vem numa boa fase, não vence há um mês, a última vitória foi contra a Chapecoense por 1x0 fora de casa, no dia 29 de julho. Como é que você está esperando esse jogo? Você não dava, né, no primeiro jogo, no primeiro turno, você não chegou a entrar em campo. Como é que você e o elenco estão esperando a partida de concubinação? É uma partida bastante difícil, eu já treinei com o professor Moussa, tinha ano passado, eu sei como é a formação dele, sabe onde vai ser? Vai ser um jogo difícil, mas o que acontece aqui, como um dia ação, aí nada é impossível, estamos dentro de casa. João, na última rodada, a gente viu uma rodada que ajudou muito a vitória, às vezes com empate na Goiânia, que não foi um mau resultado, o goleiro conseguiu aumentar a vantagem do que se liga, aumentar a vantagem do que se colocava também. Como é que vocês estão aí, observando os adversários diretos nesse momento, a gente já está afunilando o campeonato? Vocês também param para olhar, ou aquela secada, ou deixa cada um fazer a sua parte, a gente está fundando o nosso? Tem que focar em muita gente, esquecer os adversários, jogar o jogo além, e a gente quiser que eles são quadradores de novo.